Vou banhar com um boi e faz que assim peguei 40 tonas de botão em casa, mas eu devo chegar primeiro. Mas é, o botão consegue me dizer mais ou menos depois onde é que é. Ah, já posso tentar. Já vou chegar a casa de um botão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tui? Tui. Tui. Tui.